Música Olá meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas Como é que foi o final de semana? Fui tudo tranquilo? Tudo deu certo? Aproveitou? Deu tudo certo? Lá no Dia dos Pais, baixou lá contigo? Deu? Deu tudo certo? Cadê o Daniel Barbosa? Daniel Barbosa, deu tudo certo aí, Daniel Barbosa? No Dia dos Pais, tudo tranquilo, recebeu ali o presente dos filhões, tá certa dessa maneira aí Fui, deu tudo... Ah, Rui ainda não é pai, pelo amor de Deus E olha só meu povo, tem muita coisa hoje no programa Nessa edição você vai ver que um camarada que não tinha nada pra fazer Resolveu viajar com droga Só que quando ele chegou no porto de Manaus, uma pessoa que não curtia muito ele E que com certeza não é conivente com o crime Denunciou o caboclo e ele foi preso com 20 tabletes de drogas Minha gente, é tabletes, não foi tabletes não, foi tabletes de drogas E mais uma situação, tá ficando, minha gente, descontrolada nessa situação na zona sul de Manaus Mais um tiroteio aconteceu no Morro da Liberdade A população está totalmente em pânico Daí você não vai ficar só com essas imagens Temos uma matéria dentro do programa pra mostrar pra você essa realidade E aí você diz pra mim, pensa que acabou? Ainda não Pra fechar, meu povo, parece que os camaradas estão cada vez mais loucos Dessa vez, depois de executarem um camarada na compensa Três caboclos tentaram fugir em um carro E ainda trocaram tiros com a polícia É, o resultado disso e muito mais você acompanha a partir de agora no programa Na Mira Olha só, minha gente, eu quero as imagens já, minha diretora Eu tenho as imagens daquele vídeo lá Sexta-feira, minha gente, o material de construções foi assaltado por volta de meio-dia Isso mesmo, é isso daí que está acontecendo na sua tela O camarada entra sozinho e armado, ele rende todos os funcionários E mais, né, ali um consumidor Isso mesmo, mais um cliente que estava ali no momento Ele se acha todo, né, todo bonitão Se acha o cara, chega lá, aponta a arma pra todo mundo Né, claro que o funcionário não vai testar pra ver se a arma é de brinquedo, se é de verdade Quem é que vai querer testar, né Aí se entrega, entrega o dinheiro da renda, né E passa por uma situação complicada, minha gente Isso está se tornando comum aqui em Manaus Está cada vez pior o empresário abrir um negócio Está cada vez pior as pessoas terem um negócio aqui em Manaus Porque não se sabe, meu amigo, daqui a pouco vai ter um ranking aqui em Manaus De quem é mais assaltado Daqui a pouco o empresário vai ligar um pro outro E aí, meu amigo, tu foi assaltado quantas vezes esse mês? Três, e tu? Quatro Daqui a pouco vai ter uma competição aqui em Manaus De quem é mais assaltado Porque o que acontece? Você tem um negócio Precisa abrir a loja ali pro cliente escolher o que ele vai querer O que não vai querer, né E aí, o camarada que muitas vezes se disfarça de cliente Entra no local e faz isso aí que você está vendo, minha gente Isso daí foi na sexta-feira Por volta de meio-dia Nessa loja de materiais de construção Que fica ali, eu acho que isso daí é Torquato Tapajós, né, minha diretora? É Torquato Tapajós, isso, Torquato Tapajós E Torquato Tapajós, minha gente, né Que não está aliviando pra ninguém Tudo quanto é estabelecimento da Torquato Tapajós Praticamente já foi assaltado E eu fico pensando, quando é que essas coisas vão mudar? Quando é que essas coisas vão mudar? Né, e eu já peço pra você que está em casa Pode ligar pra gente, os telefones já estão liberados 3307-3950 3307-3951 E 3307-3952 Você que não tiver como ligar por telefone fixo Minha gente, eu tenho uma solução pra você O nosso zap zap, tá? E coloca aí na tela, minha diretora 99327, se eu não me engano é esse É esse, 99327-6649 99327-6649 Ah, Luiz, mas eu só posso falar sobre esse assunto? Não Você pode denunciar sim também Qualquer denúncia sobre segurança pública Aqueles camaradas que ficam rodando lá no seu bairro Na sua rua armada Dê no sim pra gente Nós queremos mostrar a realidade do que acontece em Manaus Né, e repassar pras autoridades Né, públicas E principalmente mandar uma equipe de reportagem Pra mostrar aquilo que está acontecendo em Manaus Sobe de novo essas imagens aí, meu povo Pra o pessoal que tem em casa começar a ver Né, que o programa Anamira já está no ar Não tem aqui, meu amigo Ressaca do domingo não Só o baixinho que tá com ressaca aqui Mas todo mundo aqui veio trabalhar tranquilo hoje Né, inclusive o baixinho Tá de ressaca, mas veio trabalhar O camarada tem compromisso com o trabalho dele Tô certo ou tô errado, baixinho? Tô certo, né? Tá certo então Isso aí, minha gente Foi na Torquado Tapajós Uma loja de materiais de construção Na última sexta-feira foi assaltada Né, por esse camarada que você tá vendo aí nas imagens Camarada ali, ó Que tá em cima do vídeo Você que tá em tempo Que ligou agora a TV, né Opa, coloquei aqui na TV em tempo Meu amigo, nós estamos mostrando pra você O resultado de um assalto Que aconteceu na última sexta-feira Em uma loja de materiais de construção Camarada que tá no alto do seu vídeo ali Andando de lado pro outro com uma arma Entrou no local sozinho E aí rendeu funcionários E clientes que estavam no estabelecimento Levou a renda E tudo mais que ele queria Porque um vagabundo desses Quando tá com uma arma Se acha o Deus Né, se acha o camarada mais forte do mundo Mas quando tá sem arma, meu amigo Hum Ele teve sorte Ele teve sorte Porque se ele não tivesse com arma Né, ou se a polícia pegaria A polícia ainda não pegou Mas eu tenho certeza que mais cedo, mais tarde A gente vai tá apresentando ele Aqui na tela do Namira Aí a gente vai ver se ele é bom também Sem arma, né Porque com arma todo mundo é bom Com arma todo mundo é bom E é por isso que eu digo, meu amigo Quando é Que a lei vai favorecer o pai de família? Quando é Que a lei vai começar A beneficiar Né, o trabalhador? Porque desde 2005, meu amigo Todos os trabalhadores foram Obrigados a entregar suas armas E parece que essas armas Foram espalhadas pra bandidagem Porque dificilmente você vai ver Um bandido hoje em dia Desarmado Pode estar desarmado Pode não ter mais arma Mas desarmado não, meu gente Então vamos de notícia Vamos de informação Enquanto a gente espera aqui A sua ligação A sua denúncia pelo WhatsApp Tá certo? E olha só Um camarada que não tinha nada pra fazer Meu gente Resolveu viajar com droga E isso mesmo Colocou a droga do lado E disse Opa, eu vou viajar Só que quando ele chegou No porto aqui de Manaus Uma pessoa que não curtia Que não dava like nele Né E que com certeza Não era conivente Com o crime Denunciou Caboclo E ele foi preso Com 20 tabletes de drogas Quem conta essa história aí É a Mariana Rocha Na tela do Namir Olha, esses 20 tabletes de maconha Do tipo Skank Que é a maconha Com mais alto valor comercial Foram encontrados aí No porto da Manaus Moderna Né Um homem de 40 anos de idade Foi preso Ele é suspeito De ter transportado Essa droga O tenente já tá aí Tá aqui comigo Da Força Tática Da Polícia Militar do Amazonas A polícia chegou a essa droga Por meio de denúncias Né, tenente? Exatamente É por volta das 17 horas 17, 18 horas Recebemos uma informação Via telefone De que possivelmente Numa embarcação De nome Gêmeo Oliveira 2 A gente tá chegando Uma quantidade significativa De entorpecente Né Então as nossas equipes De Força Tática Deslocaram até o local Né Para averiguar Esperamos a referida Embarcação Atracar Né No porto da Manaus Moderna Ali No Rodway Né E quando Identificamos a Embarcação Né Fizemos adentramento Lá na embarcação É Revista Né Em todos os compartimentos Lá E identificamos uma sacola Onde realmente É Constava o que estava Na denúncia Né 20 pacotes Né 20 tabletes De substâncias Supostamente maconha Né Né Posteriormente Também localizamos O responsável Né Pelo material E foi Quando Foi detido Conduzido ao primeiro DIP Tá certo Tenente Muito obrigada Pela sua participação É isso O suspeito Foi encaminhado Ao primeiro distrito Integrado de polícia No bairro Praça 14 Eu volto com você No estúdio Obrigado aí Mariana Rocha Daniel Barbosa O camarada tava trabalhando Não O camarada tava estudando Não O camarada tava ajudando Alguém baixinho Não O camarada tava fazendo besteira Pelo amor de Deus Ricardinho palmas aí Pra nossa força tática Pra nossa polícia Belíssimo trabalho É isso que a gente quer ver É a polícia nas ruas Conseguindo apreender drogas Mas eu sinto muito Em dizer o seguinte Minha gente Pra que você possa Tomar mais cuidado Quando tem droga apreendida Né A camaradagem lá Né Os bandidos Né Os traficantes Ficam nervosos Aí vão pras ruas Roubar as pessoas Né Fazer coisa boa E não vão A gente já sabe disso Só fazer coisa ruim Mas eu peço Pra que você redobre A sua atenção Pra que você não possa Ser vítima dessa criminalidade Né Principalmente a nossa população O trabalhador O mãe de família O pai de família O estudante É porque é isso Que acontece todos os dias Minha gente Tá certo o tempo? Olha só 10 e 10 Meu povo Limpa o rosto Vai lá no banheiro Joga uma aguinha Tira a remela do olho Vem pra TV Porque o programa Da Mira tá no ar Pra informar você Sobre tudo aquilo que acontece Em relação Segurança pública Tá aqui o nosso número Aqui ó Esse é o nosso número 3307-3950 3307-3951 Final 52 Não consegue ligar Pra telefone fixo Você tem o WhatsApp Aqui 99327 É claro 6649 E você quiser falar com o Luiz Quiser mandar informação Tem o nosso Instagram Arroba Luiz Rodrigues Tá certo? Então é dessa maneira Meu povo Que a gente começa Segunda-feira agitada Sobre tudo o que aconteceu De sexta Até ontem É E até hoje de manhã Meu povo A polícia civil Prendeu duas pestes Em flagrante E sabe como é que eles estavam Com 51 Tabletes De substâncias Entorpecentes Em uma embarcação Atracada Virou moda, né? Virou moda, né? Camara, tá Não tem mais medo Viaja com droga E acha que vai passar Do ponto de Mas meu Deus do céu O que acontece? Traz aqui pra mim Joga aqui o Vanderlei Modesto Na tela do Namir Pra mim E estamos na Delegacia Geral De Polícia do Estado do Amazonas E aqui A doutora Tamara Albano Está apresentando Aquele casal ali É O Jessé Alfredo Moraes Pimentel De 37 anos de idade E a Vagna de Souza Pereira De 37 anos de idade Os dois Estavam com Estas Três malas Com 51 quilos De droga Sendo 43 quilos De skunk Maconha prensada E 8 quilos De cocaína Segundo informações Essa droga Estava subindo Rio Negro E foi passada A fita Eles iriam receber 500 reais Por cada tablet Desses aí Aí pegaram O Jessé E pegaram a Vagna Que é um casal E eles disseram Nossa, a droga não é minha E pererei Patatá, patati Só que a doutora Tamara Albano Pela experiência de policial Disse aí Bora Abre o jogo Não é assim É nossa Nossa não É de vocês E os dois agora Vão ser encaminhados Para audiência de custódia Antes porém Eu falo com a doutora Tamara Albano Que tem mais detalhes A respeito dessa prisão Essa apreensão Essa apreensão é resultado De um trabalho de investigação De aproximadamente 10 dias Então as equipes aqui Do departamento de investigação Sobre narcóticos Com apoio da secretaria de inteligência Da Deflu E da Receita Federal Nós nos dirigimos até o porto Fizemos a abordagem Da embarcação ainda no Rio E com o apoio ali Do cão farejador Foram localizadas Essas duas sacolas Com 51 tabletes De entorpecentes 43 de maconha Tipiscanque E 8 de cocaína Os dois vão ser encaminhados Para audiência de custódia E tomara que a justiça não libere As imagens são de Serlon Shell Eu sou Vanderlei Modesto Mostra o sapato O homem do sapato azul Para o programa Na Mira Obrigado aí Vanderlei Modesto Pela matéria minha gente 51 tabletes Cadê as palmas Ricardinho? Ih o homem Rapaz Ricardinho ainda tá dormindo? Ei Ricardinho Que história é essa? Palmas pra nossa polícia Né? Palmas Pra palmas Para os policiais Que participaram Dessa apreensão São 51 tabletes Ricardinho É um casal Que tava ali Como é que eu digo Toda vez Rapaz já esqueci Tá todo mundo devagar hoje Tá todo mundo devagar Baixinho hoje É claro Pelo amor de Deus Bora agitar isso Ricardinho Não 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 Cadê a doente A doente A doente A doente Vem cá Coloca aí a doente Cadê a doente Cadê a doente Cadê a doente A doente A doente O casal que tava ali O amor perigoso Baixinho O amor perigoso Ah meu povo Não me roda não Quem roda é mulher Sai pra lá Rapaz O pessoal não me respeita mais Meu povo Amor bandido Amor bandido Sabe o que é que eles merecem? Uma Chibatada Ai O que eles são? O que eles são? Isso daí com certeza rolava um ralo e rola aí Né? No meio das drogas Né? Com certeza rolava aí Aí eu fico me perguntando Como é que uma mulher se sujeita A se intrometer numa situação como essa. Agora você fica imaginando. 25 mil e quanto, Daniel Barbosa? Daniel Barbosa fez as contas aqui. 25 mil e 500. 500 contos por cada tablete, meu povo. É, né? Agora vai ficar sem os 25 mil e 500. Vai ficar sem a droga. E com certeza vai ficar sem a mulher, porque ela vai pro outro presídio e aí acabou, acabou. Vai ficar numa situação difícil pra ele. Tá certão? Obrigado pela sua audiência. E você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Olha só. Eu tô indo ali rapidinho e já já eu volto. Não sai daí não. Tô pegando a mira. Volto já já. 10 a.1, 11 a.20? S 700.2, 3.5-0. 10 a.21, 1.2. 2.5-0. Tят.1. 3.5-0. 3.5-0. 3.5-0. 4.5-0. 5.0. 4.5-0. Obrigado.